Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha autoria aqui para o meu canal. Hoje trago aqui esta frame, uma frame super especial em termos de qualidade de fabrico, em utilização dos componentes e também no seu design. Portanto, uma frame especialmente indicada para construções de hélices 4 polegadas e também para utilização de motores de 22 e 23. Portanto, há esta opção para motores de 14 e esta opção aqui que vos apresento é uma opção para motores de 22 ou 23. Portanto, motores maiores do que a versão de 14. O que é que eu posso acrescentar? Portanto, é uma frame que tem qualidade, não é só a questão de ser um pouco mais caro do que o habitual das frames da Banggood e por aí fora, mas é uma frame de marca e não é só a questão do pagar mais, mas é trazermos uma frame com maior qualidade de construção. Já estive aqui a ver algumas características desta frame. Esta top plate, apesar de ser fininha, eu já vou vos apresentar as medidas concretamente, as medidas da bottom e da top plate, mas apesar de ser uma plate fina, e aqui também os parafusos bastante próximos da extremidade, o que não me deixava muita confiança, não me deixava muita confiança, mas neste momento, depois de ver a rigidez deste material, já estou mais convencido que realmente isto é frame para aguentar muita pancada. Aqui poderá ser então a colocação com estes apoios da câmera, ou então fazer uma peça em TPU e utilizar os postos para aplicação de uma câmera, talvez uma microcâmera, que é a opção que eu aponto para a utilização desta frame. Aqui em baixo tem aqui os rasgos para meter a fita, que vai prender a bateria. Posteriormente é pena que não haja parafusos aqui com menos relevo, ou pelo menos que a frame não seja ligeiramente desenhada, ou tirem um pouco de carbono aqui nesta zona para que o parafuso entre no carbono. É pena que esta situação não esteja aqui, que é para não afetar a bateria, mas pronto, são particularidades que cada um gosta ou não gosta, ou tem interesse ou não tem interesse. Isto depois vai no gosto de cada um. Agora, pronto, apresentada a frame, vamos então ver aqui as medidas, principalmente o peso. E é uma frame que pesa 54 gramas. Um peso bastante aceitável, não é das mais leves, mas é bastante aceitável. Em termos de medidas, portanto, a bottom plate tem a medida de 3.6, portanto 3.5 aliás, 3.5. A top plate tem 1.4, 1.5, é o que eles indicavam. E os portos da câmara, por sua vez, também tem 1.5. Portanto, 3.5, 1.5, 1.5. A altura dos postos são de 2.9, portanto, 29 mililitros. Situações que eu, se calhar, gostaria de ver melhoradas nesta frame. Portanto, a altura dos postos, eu apontaria para uns postos mais curtos, talvez de 25. 2.5, penso que será o suficiente para a construção desta quad. E também, além desta opção de colocação de câmara, se viesse também incluído nesta frame de avante, uma peça em TPU ou outro material para a colocação da câmara micro. Acho que é as únicas duas situações que eu gostaria de ver nesta frame. Portanto, postos mais baixos e aqui a opção de uma micro. Tirando isso, pois acho que o resto está com bastante qualidade, muitíssima agradável, tanto ao toque como ao olho. E esta frame, como não sei se já referi no vídeo, mas posso acrescentar que é uma frame da Avante Quad, que é a Legero S4 Racing Edition, portanto, com a Blue Edition. Portanto, é uma frame especialmente estudada para corridas e, pela minha análise, terá com certeza sucesso. E, pronto, e é assim, me despeço com mais um vídeo. Um abraço a todos, prometam aí o gosto, partilhem, divulguem, subscrevam o meu canal. É para ver se continuo a apresentar-vos produtos de qualidade. Um abraço a todos.